Pagamentos anteriores serão suspensos, mas pagamentos novos não. Gente, tá confusa essa conversa aí, tá? Recebi essa mensagem aí de um aluno que recebeu exatamente esse e-mail que eu vou ler pra vocês aqui, que vocês já viram aí na capa, tá? Olha só. A Hotmilia sempre pesou pela transparência. Os compromissos firmados até 28 de agosto de 2023, independente do vencimento, estão suspensos. Temporariamente, tendo em vista que foram incluídos no pedido de recuperação judicial. Ou seja, se você vendeu até o dia 28, independente se foi pra 1 ou 150 dias, tá suspenso, tá? Quem vai definir quando vai pagar isso é o plano deles da recuperação. Aí, beleza. Com o aceite do pedido, por parte da justiça, deverá ser proposto um plano para pagamento. Ou seja, nós temos que esperar isso aqui e não adianta lutar em relação a isso. E aí tem no final, em destaque, a informação que diz o seguinte, ó. É importante destacar que todas as compras de milhas feitas a partir do dia 29 do 8 serão pagas integralmente dentro das condições de pagamentos firmados no ato da compra. Gente, vamos lá. Vamos entender os dois momentos aqui pra você ficar por dentro. Primeira coisa é o seguinte, eles estão falando que garantem o pagamento. Mas quando o cara vendeu lá atrás, eles também garantiram, né? Não tinha uma cláusula que dizia assim, ó, talvez a gente não te pague. Mas você aceitando, vai ser um prazer fazer negócio com você. Não. Ah, né? Era ok, é nesse dia, tá aqui a data e vambora. Só que agora eles estão propondo, né, que não vão atrasar. Eu entendo, tá, que eles não podem atrasar pra não perder, né, o problema da recuperação judicial. Então não pode se atrasar, vai dar BO. Só que é o seguinte, o que que de pior aconteceria se atrasasse pra eles? Sinceramente, quase nada, né? Os donos já estão lascados mesmo. Agora, e pra nós? Nós perderíamos o dinheiro. Então assim, gente, quer vender, venda pra um dia, tá? Se quiser vender, venda pra um dia. Por quê? Você vende em um dia, se eles aceitarem, ok, tá? Eu tô vendo casos de pessoas que ligam, né, a Hot Milhas ligar pra negociar o prazo pra 60 ou 90. Não aceite, tá? Porque daí se usarem as tuas milhas já era. Agora, o Marrone vendeu as milhas na quarta. Aprovaram. Deu 24 horas, não me pagaram, o que que eu faço? Vou lá e altero a minha senha. Marrone, mas eles já usaram as tuas milhas. Vai lá e cancela a passagem, acabou. Não tem? Ah, eles vão vender pra alguém viajar na madrugada? Acho bem difícil, tá? Teria que ser um nível de golpe aí, assim, ó. Nossa senhora, não consigo nem visualizar. Então assim, não venda no final de semana. Não aceite prazo maior do que um dia. Eu acredito, novamente, e obviamente, que eles precisam pagar, porque senão eles, né, quem está errando daí não é a empresa, mas sim a administração pública que tá lá, né? Eles colocam uma pessoa, o governo coloca uma pessoa pra organizar isso aí. Mas, né, como todo negócio que está com problema, ele vai indo bem até que ele fica ruim e não tem aviso, né? Gente, olha só, semana que vem a gente pode atrasar. Não, eles simplesmente não vão mais te pagar e aí acabou. Então assim, já tive aí três casos de alunos que venderam e ganharam dinheiro, receberam em um dia. Estou vendo gente começar a vender quantidade maior. E aí começa a ficar, né, começa a ficar perigoso, tá? Vamos acompanhando, tá? Se você não recebeu esse e-mail, né, eu acredito que não muda nada, né, na sua relação aí, mas eu vi esse e-mail aqui, ó. E esse e-mail tá muito claro. Até o dia 28, nós estamos, né, negociando com a recuperação. A partir disso, estaremos pagando. Agora é saber quem é que vai ter coragem, né, de vender ou não. Gente, o que eu diria pra vocês, tá? Fiquem de olho. Principalmente se você tem muitas milhas, tá? E as milhas estão quase vencendo, seis meses pra frente, porque você vai ser quase obrigado a usar. E eles sabem disso, né? Se a tua conta tá vinculada lá, eles sabem qual é o prazo. Então assim, pode ter uma tentação aí até mesmo subir o preço, eles vão olhar, o pessoal vai querer vender e aí pode dar problema, tá? Uma coisa, gente, é nunca ter dado problema, tá? Como era até o dia 28 de agosto, nunca deu problema, nunca. Agora, depois que deu problema uma vez, a gente tem que entender qual é o novo padrão pra ver se faz sentido pra nós. Muita gente que eu tô vendo está indo pro mercado de venda no particular. O que que é uma milha vendida no particular? Só tem duas relações. Uma, eu intermediando a sua venda com a pessoa, igual, né, eu sendo a Hot Millers, eu te dou a minha milha, você utiliza na venda, ou eu vendendo uma passagem. Tenho dois caminhos. Quando eu vou vendendo particular pra alguém, é a Hot Millers comprando de mim. O meu lucro era de 15% e o deles na ponta era de 30, 50. Agora, se eu virar a Hot Millers, se eu gerenciar as minhas milhas, o meu lucro aumenta. Pra ajudar nesse projeto aí, nós criamos a formação Agência de Viagens com Milhas. É muito simples. Nós vamos te ensinar a vender passagens. São dois processos. O lado técnico, como é que você emite, como é que você encontra as passagens. Um grupo de alertas, que é pra você receber as melhores oportunidades. O balcão de milhas, que é pra você poder comprar milhas, pra poder vender passagem sem ter as milhas. Ou vender as tuas milhas, se você tem milhas e gostaria de vender. E o lado de negócios, porque uma agência é um negócio. Então, assim, 80% do teu trabalho vai ser em negócios, não é emitindo passagem. Emitindo passagem é 20%. 80% é gerando as vendas. Por isso que a gente vai estar fazendo essa formação, que é as aulas gravadas de passo a passo, o grupo de alertas, o balcão de milhas, mais o acompanhamento individual e a aula, né, formação ao vivo aí comigo, tá? Se fizer sentido pra você, vai estar na descrição, vai estar fixada no primeiro comentário e vamos pra cima. Ficar reclamando do que já aconteceu, não serve. Estamos tristes? Sim, mas estamos focando no que nós temos agora. Eu acredito que se a empresa não falir, nós vamos receber. Já falei, tenho 13 mil pra receber, quero receber. Eu usei o dinheiro de investimento como eu recomendo, então, assim, não vai atrapalhar a minha vida, mas sim atrapalha o meu futuro, porque são 13 mil que poderiam estar rendendo, né? Conta comigo nessa jornada, vou atualizando vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!